A carruagem é maravilhosa todo jogo, eu gosto dela desde o Jufo Files 1 O Goto está com um problema sério nesse jogo porque ele está achando que é um livro de história E ele não, é Total War Já tentei explicar várias vezes, mas não aprende Na verdade os gregos veneravam a Atena na guerra, tudo errado Atena na guerra Não sobrou ninguém aqui, não é possível Valeu falou Toma o rodo Toma Adeus garganta O que temos aqui? Atenção reduzida para as unidades Que afrodite Quem precisa de amor só precisa de guerra Afrodite Porra de Afrodite KDKS, valeu pelo follow, seja bem vindo Eu ia falar seu nome inteiro, mas eu desisti no meio Ahn Olá O que podemos pegar aqui agora? Especialização em arremesso olímpico Reativação reduzida, arremesso balanço causando dano Dano aumentado Moral de herói 20 de ataque corpo a corpo para enfrentar facções de cultura troiana É bom começar a pegar uns negócios desse aqui Pode deixar esse aí de cavalo de infantaria mesmo Esse aqui também não tem problema nenhum, pode deixar O crescimento está mais 10 Então dá para deixar essas duas construções aqui tranquilo Como é que está de alimento? 800 Agora estamos conversando Finalmente alguma coisa vai me dar madeira decentemente Eu restarei indivíduo Eu restarei indivíduo Humm Tá, agora só falta a ultima cidade deles ali, tem 14 na guarnição e acabou essa facção inteira Um bom dia para algum divertido Esse agente épico Ficará ativo por 7 turnos e depois disso será dispensado E por que? Que bosta é essa? Não gostei disso não, hein Ah, pronto Eu fiz a missão no bagulho e vou perder a gente por nada Descontável, bicho Infelizmente tem um flautista na equipe e virou crime, não posso Eu preciso melhorar um negócio de bronze aqui velho Talvez voltar o que estava lá aqui Esse aqui seria muito bom, 660 Dá para pegar em dois turnos essa belezinha ali Porque bronze é um recurso que eu não tenho muito também Vou fazer isso Vai ficar um tempo negativo, mas vale a pena Eu posso pegar para o permuta um pouquinho mais de bronze Deixa eu ver quem está interessado e tem bastante bronze Você está interessado em ouro Você está interessado em ouro, né Eu tenho bastante bronze Eu vou em você mesmo, Argus Eu exijo que você me dê pedra Eu te dou 35 de ouro por 200 pedras Acho que dá para roubar um pouquinho mais de ouro de você Eu dou mais 30 de ouro se você me der mais 200 pedras 38 Aí eu já consegui construir um negócio no próximo turno que eu preciso Eu acho Ah, é 880 né Não cara, foi nessa de errada É essa daqui A 660 eu já tenho no próximo turno Tranquilo Por Sparta Tenho cuidado com o que você está fazendo por turno Ih, foi por turno que eu fiz ali? Ah, parei A cidade declarou guerra A cidade de Pilos Eu coloquei permuta única Eu acho Hmm Posso ter me confundido Top Então me fudir Felizmente estou ganhando um pouquinho de ouro Eu quero do nada Me dá mil de alimentos Eu vou te contar Eu vou te contar Vai querer declarar guerra em mim Tá bem forte essa facção ali É Menelaus Felizmente não está tão ruim a situação que eu imaginei Eu vou te contar Beleza, mais uma província pra gente Muito bem Eu vou te contar E aqui agora a gente vai fazer A parada do bronze Hum, quem é você? Se as duas cidades estão aqui do meu lado Aparentemente sim Mas duas a gente vai pegar então Tem algum acordo com você? Não, e você tem um aliado Que é Rod Eu não faço ideia de onde que está Que é onde vai estar o Colosso lá do God For Aí fudeu né Mas por só a gente tem o Kratos Então ele derrota pra gente Mais um de limite de recrutamento de exército Não Chante de sucesso de ações de agentes inimigos contra esse herói Esse aqui é o melhor Comecei Aqui Ali Eu vou te contar O nosso Tchau Tinha um outro lugar ali pra eu melhorar o negócio de ouro também. Aqui na Lapa eu posso tirar isso aqui, na minha nem precisa tirar, mas no próximo turno eu já posso fazer isso aqui, aí dá bastante ouro pra gente segurar aí o acordo que eu fiz por mais tempo. Custa quanto de madeira? 1.500, no próximo turno eu vou ganhar 1.000. Se eu gastar pra melhorar essa aqui eu não vou ter o suficiente, então deixe. Decreto aqui a gente coloca produção de recursos. Como é que está as graças de Ares aí? Vou deixar bem alta velho. Deixe meu orçamento ser ouvido. Sempre estarece. Tá, beleza. Tô preocupado com essa facção aqui, tô achando que eles vão me atacar velho. Agora eles me adoram, mas sei lá, não sei por que. Toda hora eu clico no negócio que fecha no Warhammer, ao invés de clicar, fecha aqui. Que ódio. Tá, só guardar recursos então não vou nem gastar nada. Só queria ter condições de montar um outro exército, mas tá difícil. Só acho que deviam reconstruir o colosso. Não, a gente nem quer gastar dinheiro com essas coisas importantes da história não velho. A galera inclusive derruba estátua histórica então... Daqui a pouco derrubou um colosso porque ele representa o símbolo do, sei lá, do Patrick Arcado e o caralho. O cara que é meu ouro velho, jamais. Tem que rezar para a gente atacar. Pô, eu queria voltar ali na minha cidade para pegar os arqueiros antes de atacar esse cara aí velho. Aqui eu consegui um negócio para pegar os arqueiros renomados ali. Tá, agora ali então o negócio de ouro que eu falei aqui na Lapa né. Aí, vai gerar bastante ouro para a gente. A guerra está no meu sangue. Aplacar os deuses aí sempre. Satisfação no povoado próprio, 10 finitos de graça. Por rituais... Não, pode ser qualquer coisa aqui. Aumenta a atuação. Eu sou sua ponte para os divinos. Eu sou sua ponte para os divinos, ok. O que você está dizendo, minha filha? Essa cidade aqui, por ser portuária, ela pode ser bem a principal a ser atacada. Então, acho que seria interessante a gente melhorar uma guarnição aqui depois. Eu quero muito esse negócio de alimento aqui também, melhorado. No próximo turno eu conseguiria construir. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse negócio aqui. Ou eu deixo os dois. Não, eu vou tirar. Não precisa de dois não. É muito espaço. É porque essas ilhas é foda. Porque você pode ser atacado a qualquer momento. Tem muita ilha nesse jogo velho. O que eu pensaria a princípio por ter uma ilha... Ah, estou de boa. Estou em uma ilha difícil de atacar aqui. Mas tem tanto povoado de ilha que vai ser até comum ser atacado nessas regiões. Por que eu estou mandando você voltar para cá? Você vai ter que ir para cá. Um pouco menos haste. O que eu estou fazendo? Mas não tem que se mover mesmo não velho. Tem que ficar de boa aí. Eu vou te servir bem. Entendo. Tenei. Tchau. Eu estou passando a Quelquus de escrituras. Acaletou! Com todas as minhas forças Vão esculpir um dinossauro No Acre com uma tragação turística Por que não refazer o Colossus É sério que vão fazer isso? Não é possível Qual dinossauro? Tem que ser um brasileiro Pacto de inagressão O cara está vendendo mil de madeira e 17 de bronze Mas eu quero atacar essa facção Embora eu seja aliado de Argus E Argus me adora E você tem pacto de inagressão com licença Tá bom, eu aceito Tesouro recuperado Um emissário estrangeiro relata que os agentes dele Localizaram um antigo tesouro minóico Você decide tirar proveito imediato dessa informação Como proceder? Pegar o tesouro, ganhar influência, satisfação Crescimento, eficiência administrativa, promulgar decretos Acho que eu consigo compartilhar com o povo Porque aí vai acelerar minhas pesquisas Troia se recupera Troia se recuperou aos poucos do terremoto que possuidor enviou Para destruir suas bastiões A guarnição de Troia voltou a funcionar E os artesãos consertaram a maior parte dos danos A suas poderosas muralhas A cidade está segura por enquanto Mas não há como saber Quando o olimpiano temperamental atacará novamente É certo que a fúria dos deuses Das profundezas voltará inalterada Agora que as ameias estão novamente de pé Tá, então aqui a gente faz agora o negócio de alimento Dá pra construir no que tem aqui também Enquanto a gente estiver ganhando essa pedra por turno aí Tá sucesso Tira esses... Esses quatro caras daqui Vai ser que tem que ter quatro pros arqueiros Brabíssimo Aqui você pode melhorar essa aqui Vou aumentar os recursos Dá pra pegar também um cara de machado melhor aqui Quanto tempo será que demora para liberar os... Os partos Eu queria mais de um Embora ele seja caro pra caramba Ele é muito bom O que você quer aqui, irmão? Vai fazer alguma coisa Vai capinar um lote, sei lá Susto Zecraiz, obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo Ao Total War Troy Era essa aqui que eu gostei da parada? Olha que idone Toca um solo ali pra galera ficar inspirada Caralho, mano Ele é um agente que faz uma ação e sai fora Que bosta Que bosta É tipo aquele bagulho dos Skaven lá Só que o do Skaven é melhor Me diz uma coisa Como tá o desempenho desse Total War? Cara, até então não tive nenhum problema Tá rodando muito bem até Só não dá pra ver FPS aqui Porque o negócio da NVIDIA Não foi atualizado ainda pra esse jogo, aparentemente O governo do Acre conseguiu o verbo E ia construir uma estátua do Placido de Castro O líder que tomou o Acre E tornou o Acre o estado brasileiro Basicamente um roubo da Bolívia Fizendo uma pesquisa na internet E a população voltou para um dinossauro Óbvio, é muito mais importante, tá vendo? Exigências dele Nove turnos de pedra Pra ganhar alimento Não Às vezes o indivíduo tá louco das drogas Mano, para de querer pegar minha pedra Não tenho tanto assim não, gente Os caras tão loucos Boscada revelada De quem, mano? Pegaram a cidade dos malucos lá Beleza Uma dor de cabeça a menos pra mim Tá, peguei os arqueiros tops Seria bom pegar uns lanceiros melhores depois Do que esses aqui Lanceiro top É, libero de escudo, né? Já é melhor Vamos lá, mandar esses arqueiros trabalhar É, agora que terminou meu negócio do bronze Nem terminou ainda e meu bronze já tá positivo Deve estar acabando Usar cor do louco que eu fiz lá Aqui tem que fazer o do alimento agora, né? Que eu tirei Vai gerar bastante alimento pra gente E no próximo turno eu tenho que fazer o da pedra Que aí também não faz faltar recurso Eu realmente não gostaria de perder meu negócio de comida aqui Fazer uma guarnição pra defender essa bagaça Eu não vou derrubar Ô Rona, você que já jogou Você teve alguma rebelião na sua província Já sabe se a rebelião tá aparecendo só no povoado principal Igual é no Iron Hammer Ou aparece em qualquer um Igual é no Atila É, não faz sentido nenhum isso aí Guarnição, tiro a ordem pública Você constrói o negócio pra ter segurança Aí você perde segurança, beleza Aparece as pequenas também? É, aí é foda Chega de ver o EPO navegando aí, né velho Mas as carruais são mil vezes melhores do que os centauros aqui, bicho Eu gosto de ficar o passejo do maluquinho aqui, ó Não ficar o passejo dele Parece um centauro, um fauna, sei lá Quase juntando 25k pro co-op Pera com o Zen Eu tirei do co-op, Rona Tá muito difícil de combinar o horário pra fazer, velho E se toda vez fosse uma droga de cabeça, sim, velho Esquece Não ia dar certo Atributo adquirido Bom em campanhas Não lhes dê que descanso O corpo sedentário é a morada da corrupção Passa diversos turnos e a gente tudo de marcha Ok O povo não gosta de ordem Deve ser mesmo Tá, eu não sei onde que tá o seu aliado digníssimo aí Mas eu sei que você tá do meu lado E isso é motivo suficiente pra ser aniquilado Caralho, só outra cidade longe pra porra Não, eu já reembolsei os pontos que ele gastou, Rafa Do co-op O que eu fiz com ele foi um teste Independente Em termos gerais, certas pessoas são líderes Enquanto outras aceitam a subordinação Esta aqui, todavia, foge de tais padrões Por que ele quebra padrões? Pois confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em várias batalhas Não, pera Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Beleza Audaz O coração orgulhoso não sente pavor Nem recorre a fuga Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Nice Mais madeira pra gente aí Tira esse aqui, não tem interesse Essa construção de madeira também é uma bosta Coloquei o armor nessa SD à toa Tô triste Por que à toa, mano? A gente pode fazer co-op, cara Temos dois co-op já O que que é mais um? Defesa corpo a corpo para todas as unidades Custo de manutenção de Elite do Menelau Menelau, menos 5% Sempre sou a favor de reduzir a manutenção Só não sei qual das minhas unidades é Elite Mas, enfim Eu sei que essa aqui é, com certeza Mas o resto eu não sei Dá pra fazer a construção da pedra aqui agora? Não, precisa de mais madeira Falta 200 madeiras Ai, ai, ai Dá pra deixar a Esparta level 4 Minhas cidades, tem alguma que tá corda em público ruim? Não, tudo subindo, né? Ok Acho que eu vou colocar Esparta level 4 Pra liberar outra carruagem aqui já Pra quando o Menelau voltar ali Quando a gente voltar ali, provavelmente Se bem que eu não queria voltar ali não Acho que eu vou recrutar pelo global Porque daqui eu já podia subir nessas ilhas aqui E entregar no sul aqui da região de Troia E eu não sei se eu falei isso ainda Mas essa campanha vai pro canal, tá, gente? Porque, aparentemente, o Heitor O Ronan vai gravar o Heitor, né, Ronan? É o que você falou Então Eu acho que provavelmente alguém vai gravar Aquiles Porque, obviamente, é o cara mais zica de Da batalha de Troia E eu vou com o cornão-moldo aqui, velho Ah, mas o Ajax desse jogo é bem meh, mano O Ajax de Jofmitola, ele põe esse maluco aqui pra... É, não posso falar, mas ele arrebenta esse maluco Que é o Ajax do menor Salamina Vamos ver que tá pegando muito na madeira Tem que pegar, velho Muita madeira e pedra, velho Eu sou um viciado Olá, rapaz Essa cidade te pertencerá a mim Espero que não se importe Mas você é livre a qualquer momento Para sair da cidade e lutar comigo em campo aberto Se tiver coragem Minha voz sumiu por um momento Mano, eu realmente não achei legal Essa construção aqui, velho Não quero ganhar graça de Zeus, mano Ainda mais que eu preferia que fosse, tipo Cinco de graça por turno Do que ganhar uma vez e ficar perdendo dez a cada turno Eu acho uma merda Se não, eu até construiria isso Ah, cinco de graça por turno Pô, legal Vou ter a benção de Zeus e Ares Mas aí perder um é foda, velho Melhor a Lapa aqui O lugar mais rico de São Paulo Porque só tem ouro sendo produzido A Esparta vai demorar quatro turnos Para o level quatro ainda Suave Falou, Lorenzo Até mais Daqui a pouco fazer uma pausa Tem que ali colocar água E ficar show, velho Sempre coloca umas quatro, cinco horas Tem que encher o pó de novo Lá que os bichos bebem com o camelo O símbolo do Pares é um urso Nunca será, velho Que leve, nunca será Que leve Só dando um coraçãozinho Nos comentários aqui do YouTube Estou postando tanto vídeo Seguido ultimamente E estou, inclusive, acumulado Da Campela dos Elfos Está uma loucura Meu feed de comentário, velho Até nessa Campanha dos Elfos Até o Ares Viu falar comigo Para perguntar que mod Que é aquele que estava usando Portentos do Céu Kidonia Muitas pessoas avistaram Enormes bandos de pássaros negros Voando informações sinistras Trata-se de um evidente mal presságio Mas qual divindade é responsável Pelo envio de tal mensagem? Atena é conhecida Pelo temperamento instável Logo, faz sentido Que o pavio curto da deusa Tenha perturbado o voo dos pássaros Você sussurra em prompérios Contra ela Caralho, Atena Ainda bem que eu não estou Recrutando nada lá Vamos lá Pode ser esse muro aqui mesmo Quem que vai levar Que agora não tem uma unidade De papel Para querer matar ela Acho que a segunda papel Que eu tenho é a dos machados Então vamos mandar elas Vão dar eles Vão dar eles Acontece! A gente pode se aproximar com o resto também. Sem problemas! Há o sol de um dia que amanhece ensolarado. O sol vermelho se levanta, mostrando que sangue será derramado. A torre é sempre sniper. Olha o alcance dela aqui. É mais só ver o alcance dos arqueiros. A torre dá para aguentar. O problema é ficar tomando dano dos arqueiros. Não precisa trolar a IA não, deixa a IA ficar defendendo aqui. Ela já não tem muita coisa para defender. Mas se bem que daria para quebrar o portão eu acho. Vamos lá, dar a volta mesmo. E dar a volta para quebrar todo mundo. A espelha! A espelha! A espelha! Os arqueiros podem brincar também de acertar o inimigo. Embora a maior parte deles esteja escondendo lá atrás. A espelha! 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 Mesmo que seja bugado que eles estão tacabeçando o arete, mas ainda assim, é alguma coisa Quebra essa porra aí, mano bii Ram Vamos dar caralhoánh todo mundo! Todo mundo errou... Todo mundo errou... Arqueiros Montreal podem voltar!! Eu não preciso mais de vocês. O cara deslocou muita gente ali. Menelau, faz seu show garoto. Eu não percebi que quem usa lança nos duelos só passa vergonha. Abre! 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 Precisa para a glória! Medalaios! Axis! Mastas de guerra! Se eu conseguir acertar flechas aqui. Então, é só para você tirar isto que vocês não irão quebrar portão a tempo. Destrua meus inimigos e minha vida é sua Ajoelhada foda-se Arqueira, dá uma segurada aí Pode ir pra cá vocês de novo Vocês vão entrar aqui agora e pegar os arqueiros quando eles descer lá Eles não vão ficar na muralha pra sempre Cara, meus centauros foram destruídos pelos arqueiros Nem gosto deles mesmo Cadê, remessa a lança, dá pra remessa a lança? Ah, não dá Precisa possuir ira, só vontade de matar o cara mesmo Precisa possuir ira Toma, próximo Os centauros são cavalos mesmo Que aqui é tipo aquele filme do Hercules Igual eu falei, é a história até por trás da lenda Não tem unidade mítica Para a vitória, vencedor O inimigo está tentando capturar as portas O inimigo está tentando capturar as portas O inimigo está tentando capturar as portas Ação Os homens estão fugindo da batalha O inimigo está capturando sua torre Vamos ver o sangue E aí, Fundaera, você está tranquilo? E aí, Fundaera, você está tranquilo? Aí o povo fica falando que as guerras antigas eram mais sangrentas Não estou vendo nem o sangue na batalha É rindo de nervoso. Vai deixando o saco deles lá que eu estou trazendo as carruagens ai. Tomara que sentaram morra para recrutar uma carruagem no lugar dele. Lanceria de escudo é realmente o melhor do que o meu. Os seus guerreiros estão perdendo o coração. Com boa ordem, ataque! A milícia aqui não vai ter nem chance. Eles já estão desistindo também. Os guerreiros de cintas, que não podem fugir de guerra. O que estão entendendo? Não se acreditam. Não se acreditam. Os guerreiros de cintas. 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 Muito bom. Agora se falta uma ilha que está no meio do mar todo ali que eu tenho que achar. Um bom. Um bom! Estatueta de Ares. A besta interior do homem, cristalizada por meio deste ídolo do deus da guerra, Ares, ocorre para o desgosto de sua irmã Atena. Foda-se, Atena. Pegamos mais ataque corpo a corpo para machada e espada. Tá, tábua de Minus... Aparentemente a gente fica com a facção, não é... Eu não sei, né? Foda-se. Esse bloco de argila contém as palavras ditas pelo primeiro e possivelmente maior Rei de Creta. Tá, alimento por turno e motivação. Emissário? Eu vou recrutar o emissário e me livrar dessa construção. Todos recrutos nessa região? Perfeitos. E tchau pra você. Madeira... Menelaus de Sparta! Cara, é sério que a Twitch censurou a palavra negar? Beleza, mano. Mano... Mano... Ai cara... Para o mundo que eu quero descer, velho... É sério isso... Meu amigo... Eu não vou descer. Eu gosto de resolver problemas complexos. Eu gosto de resolver problemas complexos. Ahn... Algum porto que dê pra melhorar aí? Não... Aqui falta... Esperar mais um turno... Pra poder pegar as Preda. Eu vou fazer o que é necessário. Eu vou fazer o que é necessário. Ahn... Não sei gente... A censura de palavras é um negócio... É inacreditável. Por que eu não tiro do dicionário então já? O problema é a palavra... Tira do dicionário. O problema é que do mundo se resolve. Ahn... Não terminou de construir lá ainda o negócio do level 4, né? Então nem adianta entrar com o que é recrutar... A unidade que eu quero. Tem esses turnos ainda. Ahn... Chateado. Tá... Então esperar um turno ali pra terminar de pegar os recursos que faltam... E construir a parada do... De Preda. Você vai mandar de scout pra falar pra mim o que tem nessa ilha ali. Essa igreja só pode ser uma única cidade a província, né velho? Não vai ter mais de uma. Dá pra ver quantas cidades tem os caras aqui igual no Warhammer? Cadê? Eu tô em guerra com os Rods... Que são aqui em cima. Vocês e o Pilos que tá vivo ainda não sei como. Ahn... E a parte deles que tá vivo é a parte que tá do meu lado. Esse aqui é povoado? É... Aparentemente sim. Então eles tem uma ilha ali embaixo... Do lado do de Esparta... Que eles ainda tão vivos. Tá... E essa galera aqui só tem um também, né? E tá meia meia força, então... Eles tem algum exército com certeza, né? Hum... 7% de vida de herói... Prover um auxiliar de carruagem é um herói. Eu vou poder colocar o Menelau numa carruagem? Haha, que tentação! Ficaria tão foda! Como é que ele... Como é que ele vai duelar na carruagem? Como é que é o duelo numa carruagem, será? Curioso. Vou colocar esse aqui, eu quero ver. Carruagem leve. Essa carruagem leve e rápida é ideal para escaramuças. Devido a sua capacidade de entrar e sair da ação em alta velocidade. Ele desce? No top. Ele desce! É arma de arma. Eu vou dedicar esse sacrifício aos deuses! Eu vou dedicar esse sacrifício aos deuses! Afetoso! Eu não cometerei o mesmo erro! Afetoso! Um pouco de carícias não faz mal a ninguém, mas agora não é o momento ideal, certo? Reverente! Essa pessoa tem profundo respeito para aqueles que trabalham em prol da segurança e da estabilidade nesse mundo tão imprevisível. Quando os deuses falam, os deuses escutem. Põe esse aqui... O bônus máximo do Ares é esse daqui. Pânico e terror! Investida para todas as unidades. Todos os heróis assustam unidades inimigas em batalha. Desbloqueio o recrutamento de Espartos, que eu já recrutei o exército do Menelau. Faz um tempo já. Ainda não liberou mais Espartos. Estou triste. Ares não me ama mais! Todos os heróis! Heróis! Eu falei heróis! Todos os heróis assustam! Senhores de Exército! Espero que você não esteja vindo roubar meu frag, viu, Agamemnon? Senão a gente vai ter uma treta de irmão aí, velho. Eu acho que você não iria querer brigar comigo, não. Quer dizer, você conseguiria brigar comigo tranquilo. Porque você tem muito mais exército que eu. Eu não consigo pegar mais que isso. Essa facção de Argos é retardada, velho. Eu vou dar, assim, alimento de graça para você. Pode deixar. Só porque você está precisando. Foda-se você, bicho! Puxa! Puxa! Permuta única. Vai me dar madeira... Por ouro. Bom, eu tenho bastante ouro. De fato. Alexandrei. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ao Total War Troy. É... Essa madeira poderia vir a calhar, mas é muito pouco, velho. Não, eu sei não. Fica sem ouro aí, lixo. Faz uma espilhagem? Pretendo, mas por enquanto eu preciso de território. Porque eu não consigo bancar nem dois exércitos. Fudeu. Ataque susto. Você veio em marcha na minha província. É sério isso? Título de reino obtido. Anax de Creta. Esse reino foi unificado por nosso grande soberano. Um feito digno do título de Anax de Creta. A gente ganha satisfação para toda facção. Para o povo que vive sob o jugo do mais distinto dos soberanos, nunca faltarão pão, glórias e riquezas. Ah, como assim, Ana ofensa? Ah, esse aqui é bom, hein? Mas 25% de chance vai ser uma merda. Fracassado. Vamos lá, rapaz, tudo bem? Veio atacar a minha cidade. Você tem dois gigantes lanceiros de armadura. Ok. Essa facção tava brava, velho. Os caras tinham minotauro. Dois gigantes, porra. Bom, aqui eu vou colocar uma guarnição. Porque já vi que os caras estão querendo atenção aqui. Se bem que consigo guarnição aqui vai fazer eu gastar o recurso que eu não quero gastar, que é a Preda. E aqui eu consigo um negócio pra pegar pedra melhor. E aí ajuda muito a minha situação. Vou melhorar o povoado aqui, vai. Aumenta a madeira por turno, já me ajuda também. Vamos fazer o templo de Ares aqui. 5% de alimentos por turno gerados por estruturas nessa província. Essa aqui depende muito da província que você tá e do recurso que ela tem, velho. Acho que se tiver tipo duas cidades com alimento na sua província já compensa fazer um desses. Tem que ver que aqui é madeira, né? Então aqui a gente pode fazer esse aqui pra ganhar madeira por turno. E aí eu faço dois negócios de madeira e uma guarnição nessa província ali, de Lato, né? Tá, então eu duvido muito que eles vão querer atacar meu exército, porque eles vão tomar um pau, mas... Provavelmente eles atacam a cidade líquido aqui. Infelizmente eu não gastei aquela conção cara, então vou ficar menos puto se eu perder. Tem criaturas mitológicas no jogo? Tem, mas não tem. Tipo, é como se fosse assim, ah, tem o Minotauro. O Minotauro é um cara gigante que usa um machado gigante com a cabeça de um touro. O Ciclope é um cara que usa um capacete de... Qual que parece um Ciclope, causa da lenda, e usa um machadão. Podia ir até a Península Ibérica, fazer o novo Império Romano. Eu acho que nem tem ela aqui, mano. Eu acho que nem tenho visão da cidade dos caras aqui embaixo pra mandar meu vassal atacar. Vou mandar uma sacerdotisa lá pra ver pra mim. Aí eu mando o Argus e o H-menon atacar e talvez eu tenha uma folguinha pra continuar meu plano. Ah, acho que Hidra não tem não. Esse facção ainda tá mega fraca, velho. Vamos ver o que você vai fazer. Me atacar, me atacar. Ah, tá com um exército, velho. É, não vou nem tentar, não vai dar pra fazer nada. Pô, essa luta eu acho que eu ia ganhar, hein. Sei não, hein. Apoia pra caralho aí. Apelhou. Os comerciantes de estanho. Comerciantes das terras longínquas pedem autorização pra fazer negócios dentro das fronteiras do seu reino. Eles vendem estanho, um componente raro, mas crucial na produção do bronze. Enquanto que o digital recurso é uma garantia de poder. A gente perde ouro, mas a gente ganha bronze por turno em toda facção, que é muito bom. Permitir o comércio. Perde influência, ganha ouro por turno, pedra por turno, madeira por turno e alimento por turno. Caralho, mas perde influência. Não? Com isso tá de boa, velho. Desgraçado, como ousas fazer isto comigo. Acabarei com sua vida. E tudo que é importante pra você. No meu caminho! Mas dá pra resolver automático, mas faz questão de ir atrás de você. Tá, os reforços vão vir aqui de trás. A gente pode esperar eles chegarem, não tem problema nenhum. Que aí eu posso mandar a guarda só se matar na frente. Boos, é o seu comando! Boos, é o seu comando! Boos, é o seu comando! E... Tch... Nakaizim! Valeu pelo follow, seja muito bem vindo! Salve, tranquilo! Ganelau fica aqui no meio. Quem que falta? A galera do machado! O que foi? A guarda ai! O que foi? Não sei se fica aqui. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A proteção foi aqui! A proteção foi aqui! Vou acender a luz aqui. Hoje eu termino a minha campanha, senão não me chama Rabotinho. Nice! Chega logo aí vocês, bicho. Vou correr em 2 segundos, mas foda-se. Eu não gosto de ver minhas unidades marchando em acelerada, eu gosto de ver elas marchando lentamente, para poder dar um zoom dramático na batalha. Esse não tem uma cabeça! Não esqueçam, homens, os deuses... quer dizer, os deuses não, os deuses Ares nos favorecem nessa batalha. Não tenham medo. Eu quero que cada um de vocês mate pelo menos 2. Mínimo. 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 Se a gente conseguir brigar com eles aproveitando o High Ground aqui, vai ser bom dar uma investida com a carruagem de cima para baixo ali. Mas aí, eu também estou comprando uma web melhor para mim. Eu vi que estão vendendo a C920 por 300. Estão no marketing do facebook.com.br Cara, pior que eu já vou pegar essa mesmo, viu? Porque essa marca da C920 aí é a única que presta no Brasil. Você viu as unidades místicas? Sim, eu tenho uma, inclusive. Os Spartos aqui são as unidades místicas do Ares. Já batei no Minotauro também. Esse cara aqui tem dois gigantes de lança, pelo que eu vi. Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Gigantes de lança. Sinistro o armador deles. Vai muito da hora. Eu quero ver o caos nessa batalha. Ah, vai ter. Fica tranquilo, cara. Só esperar a galera terminar de se organizar aqui. Ok. Vamos lá para a semana da batalha. Todos vocês, pode atirar aqui. É hora. Menelau. Pega esse Fidipo, quer dizer. Vocês vão lá servir de bucha para atacar os gigantes. É hora. Vamos lá, vamos lá, meninos. Vamos usar o sinal. Vou colocar meus Spartos para desafiar esses gigantes aí. Chimina Naga tá lá no meio, já. Loucaço, velho. Estou comigo! Ataca! Acesse! Em seguida! Vem! Vem! Imediatamente! Sem problemas! A saída... Pode brigar aqui... Vem pra cá... Agora sim! Passa reta aqui... Carruagens... Você sabe o que você tem que fazer... Já tem um flanque exposto pra flanquear... Pode atacar direto aqui e você passa pra cá comigo... Estou esperando ordens! Destrói o flanquear aqui... Como assim vocês foram pegos, velho? Pelo amor, mano... É a carruagem ou é a tartaruga que está puxando isso aí? Os flanqueiros foram roubados... Não! Vem! 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 Graçado! Precione por morrer! Esp fadedo! Vem! Ah na sua pau! Vem! your name will be forgotten! Vem! Are they so understand! Esp×ence! A duela é só se você chegar perto do senhor inimigo com o seu que eles começam a brigar automaticamente Menelao, eu quero a cabeça desse cara, faz favor Ele não é de leão, é o cara dele mesmo Como assim nós não estamos aqui pra trocar insultos? Lógico que estamos Vem cá, seu corpo, o Fidipo, quer dizer Ô, piloto da carruagem, faz favor, meu É, eu não gostei muito dele na carruagem não, eu vou tirar essa porra Eu piro muito mais nesse no Rome do que no Warhammer, eu acho Ah, porque tem gente que prefere os estóricos mesmo, é normal Prometi live de Juliet com 300 seguidores, estou lascado, já se fodeu Por isso que eu não prometo nada, mentira, já prometi um monte de coisa também O que você acha de Skyrim hoje em dia? Acho que continua sendo um jogo incrível Experiência, alimento, bronze Vou derramar o sangue deles Diploma de prata Essa tábua de prata foi concedida a um nobre guerreiro após uma série de vitórias grandiosas Mas tem que ir de motivação Beleza, meu Menelaus de Sparta Menelaus de Sparta Vamos voltar pra cá porque eu tenho que ir lá na cidade deles E você vai até aqui, que é onde está a cidade deles Tá reparando, meu alimento está em 600 Aí não dá pra montar um exército nem ferrando com isso Bom, uma sacerdotisa minha, eu preciso que você venha aqui pra eu saber onde está a cidade desses caras Tá vendo que tem o símbolo de Marg, não sei se é uma cidade O símbolo de um barco, o símbolo de mar é foda Kratos subiu de level Ou Kratos, como vocês preferirem Anfitrião é um generoso, Kratos definitivamente não é isso Mas eu já peguei esse aqui pro Benelalma, então vou conseguir mesmo Kratos é generoso no meu universo Se não tivesse essa bosta da linha de suprimento Daria pra montar um exército tranquilo Com o que eu tenho de renda agora Mas não, vamos foder tudo, né, velho Nossa, que negócio caro, velho É muito caro esse negócio 2.052, 1.465 Cacete, velho Eu não vou me derrubar Hum, a missão que eu tenho é recrutar herói Não vou recrutar nenhum que eu tenho como manter Então eu só vou passar o turno mesmo Tudo ali é Create Battle Simulator Eu tenho de vontade de jogar esse jogo aí já Nem sei se era de graça Eu jogaria um dia, tá tranquilo, velho Adoro um jogo besteirol Mano, onde que Argus tá indo, velho? Esse cara tá maluco, velho Nossa, a cidade dos caras é aqui, velho Meu amigo Argus, vai lá Total apoio, velho Caralho, a cidade dos monok é muito longe, velho Full milícia, foda-se Exército Sabia que se apagar o C-32 Se libera um herói lendário no Warhammer 2 Caralho, mas até antes de lançar o Warhammer Já podia fazer isso? A galera já apagou essa pasta antes de ter o Warhammer? Permuta única Caralho, ele quer me dar pra assistir alimento Ele quer meu ouro, velho Adoro ouro Gente, eu não vou dar recurso Sai daqui, velho Cara chato, velho